Então meu irmão, minha irmã, o seu coração não pode estar guardado no meio dessa futrica, dessa sujeirama. Dessa sujeirama que a gente vai sendo cada dia exposto e jogado. Isso é uma pena. A sua dignidade jogada desse jeito, suja, estragada. Você não pode mais alimentar e realimentar a derrota dentro de você. O coração é a fonte dessa vida plena, é a fonte dessa vitória. É aqui que fica remoendo as nossas vitórias ou as nossas derrotas. E quantos de nós aqui estamos nos preparando cada dia para a derrota? Quantas famílias estão se preparando cada dia para a derrota? Uma das coisas que vocês vão encontrar nesse livro, Roteiros Bíblicos, do começo ao fim, é essa ideia que se repete. Que quem quer de fato experimentar a graça da cura interior, precisa entrar num processo de combate. Primeira leitura de ontem, combate o bom combate da fé. Entra nessa briga, entra nessa luta. A Bíblia mostra para nós, e eu selecionei alguns episódios, para que você depois possa fazer também a sua seleção. A oração profunda. A oração existencial. A oração a partir da vida. A oração a partir dos acontecimentos. O que o homem e a mulher de Deus, na hora das dificuldades, fazem? Correm e recorrem para Deus. Esse é o segredo.